Olá, gente! Sejam muito bem-vindos à saga da Estila e Noque, onde eu tô com o zóio aqui chegando, que eu já vou te acordar. Bom, gente, ontem eu fiquei o dia todinho, né, com aquele frango, eu comi muito frango. Foi aquele frango, comi uma colherinha do baião, e aí fiz exercício, muitos exercícios, já tô me sentindo enxada, porque eu fiz muitos exercícios, porque toda, toda, toda quebrada, gente, porque eu já tinha, antes eu não tinha feito, então eu fiz outros exercícios novos, mas não é do elíptico, é aquele outro lá. Gente, eu tô pra não conseguir andar, muito quebrada, e eu tô sentindo que eu tô enxada, já tô sentindo. Então, gente, eu mariei, mas eu não mostrei pra vocês, eu não morrei, porque eu tenho vergonha, esses exercícios que eu faço, eu sou muito desengonçada, né, o meu corpo não pode estar botando aqui, se eu morrer de rir, não sei se eu faço esses exercícios. Vou virar a cama agora, gente, vou mostrar pra vocês, né, quanto que eu ganhei, que eu sei que eu aumentei, porque eu tô, eu tô me sentindo enxada devido ao exercício, vou mostrar pra vocês aí, quanto que eu ganhei, eu perdi, mas provavelmente eu tenha aumentado na balança. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês. Bom, gente, como vocês viram, tá aí, ó, aumentei um pouco, eu vou deixar bem aqui assim, notadinho, pra vocês verem. Detalhe, viu, gente, ontem era domingo, era dia de eu jacar, e eu não jaquei, viu, não jaquei, malhei muito, mas não jaquei ontem. Então, vamos ver aí o que que eu vou comer hoje. Gente, eu vou almoçar agora, e o meu almoço vai ser um ovo com macarrão e atum. Que vocês sabem, né, que eu como isso aqui e consigo perder peso. Eu já mostrei, já comi aqui, mostrei pra vocês que eu perdi peso. Então, eu vou comer aqui. Que vocês sabem, né, que eu vou comer aqui. Gente, comi, não aguentei comer tudo, ó. Deixei, ó. Eu não aguento comer muito mais, não. Agora, vamos ver o que que eu vou fazer. O que que eu vou... Não sei se eu vou fazer o elipse, que eu não sei se eu vou malhar aquele outro negócio. Mas o que eu vou fazer, eu mostro aqui pra vocês. Gente, eu vou tomar um limãozinho aqui, ó. Às 5h30 da tarde, eu tomei um copinho de limão. Minha cara tá oleosa, gente. Que eu passei óleo de coco. Por causa desse negócio, ó. Minha cara tá Minha cara tá oleosa, gente. Legenda Adriana Zanotto